Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam vão me perder E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquecer Oh, adorando que é Deus Ele vai cumprir o que ele prometeu Na tua vida Ele é Deus Ele é Deus Mas no meu coração Mas no coração havia Uma esperança O rei prometeu O rei prometeu Não se esquecer De mim E aí Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade você vai ver entrar Pra te buscar Você vai se assentar A mesa do rei E todos que me humilharam vão me perder E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Levanta as mãos comigo Eu vou ter que saber Confirma! A mesa do rei Eu vou receber A mesa do rei E todos que me humilharam vão me perder E vão ter que saber Que foi convidado sim E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Não se esquece Não se esquece Não se esquece Você quer Deus O resto é pau, meu irmão Mas de você não se esquece E ela foi levada